Olá, minhas anjas! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de provador pra vocês, dessa vez provador da Zara, conforme o tour que a gente fez nesta semana. Então, se você quiser saber o que eu escolhi pra provar, é só você continuar assistindo o vídeo. O vídeo vai ter que ser narrado, né? Começando o nosso provador e já adianto que vamos ter muito dessas peças mais preppy style, né? Aquela coisa old money que eu amo! E aproveitei que estava de meia calça e bota e fiz vários lookinhos bem nesse estilo que eu adoro. Então, essa é tipo um conjunto de tweed, não é um conjunto, tá? O blazer é separado dos shorts, até porque eu acho que a Zara não vem de conjunto mesmo, né? É um ótimo rosa pras cartelas de verão. Ele, tanto shorts quanto o blazer, é no tweed, então ele é mais grosso, né? O tecido, ele é mais grosso, então ele é ótimo mais pro outono, pro inverno mesmo, né? O shorts, dá pra você usar numa meia estação, mas pra quem é calorento, eu acho que não vai gostar, porque é um tecido mais grosso mesmo. O tweed é grosso, não tem jeito, tá? Eu amei, eu gosto muito também porque o tecido grosso deixa a peça mais estruturada. Eu, no geral, amo peças mais estruturadas, mas ele tá assim, um chuchuzinho, né? Eu adoro tweed, tô amando essa pegada, né? Então, eu não vou nem ficar falando muito, porque senão eu vou falar isso no vídeo. Mas muito bem feita, as peças realmente, elas são muito bem feitas, o corte muito bonito, o blazer tá num corte bem bonito, acinturado. Essa blusinha eu achei uma graça, você pode usar nesse estilo, né, mais moderno, enfim, que muitas vezes não dá pra trabalhar. Vai depender muito do seu ambiente de trabalho, não é corporativo, fato. Mas essa blusinha super vai num ambiente corporativo, você coloca uma saia lápis, uma calça de alfetaria, você consegue super usar ela, achei que ela veste super bem. O blazer com os detalhes, né, o botão, eu adoro esse botão, eu tenho alguns nesse sentido, assim, e eu gosto bastante, só o preço que realmente é um pouquinho salgado. Mas aí, né, gente, não tem o que fazer, é preço Zara mesmo, porém qualidade Zara também. Esse conjuntinho também é um conjuntinho mais modernoso, eu super veria ele com uma jaqueta preta aí por cima, fica muito legal, né, agora no frio, ou se você não for tão friorenta quanto eu, dá pra usar assim, também no estilo conjuntinho, né. Esse daí é um short saia que eu estou amando, né, gente, short saia é a invenção do ano, né, o pessoal que tá investindo no short saia, então eu fico ainda mais feliz. Porque tem o efeito da saia, que acaba sendo mais bonito, assim, né, mais arrumado, digamos assim, mais feminino, mas tem o conforto dos shorts, que pra mim é impagável. Então eu gosto bastante dessa pegada aí do short saia, principalmente pra comprimento mini, que tá bem em alta, né. Esse xatrezinho também é um tecido mais grosso, assim como o corset, né, na verdade é uma blusa que tem uma pegada de corset, a gente vai ver super em alta a cor, crochê, o corset. O corset, mas, gente, vale ressaltar que a Zara, eu acho que ela é uma ótima loja pra gente ver as tendências, sabe, então tem muita coisa, vocês vão ver nesse provador, que é tendência. Então o tweed ainda é tendência, esse estilo mais old money, preppy, né, patricinhas de Beverly Hills, ainda é tendência. O corset também é uma grande e forte tendência agora, até pro verão, então são peças que a gente consegue ter bastante noção nesse sentido, sabe. Esse verde, apesar de ser um verde claro, por conta da estampa, fica muito mais invernal. Eu amei esse vestido, amo, 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 amo vestidos que não são necessariamente acinturados, sabe. Eu sei que muitas gostam do acinturado, mas eu adoro esse vestido estilo camiseta, né, no caso aí estilo marregatona. Eu adoro, não acho que tem sempre a necessidade de estar com a cintura marcada, principalmente nos comprimentos mini, né, nos comprimentos menores ali, eu acho que super funciona. E ajuda a não ficar tão sexy, sabe, que é uma coisa que eu gosto também, já que eu não tenho tanto assim o lado sexy. Ele é num suede, então é naquele tecidinho bem gostosinho, que muita gente gosta. Esse tonzinho meio apagadinho é ótimo pra um outono suave, um verão suave, mas os brilhinhos aí, acho que dão toda uma graça, né. Eu adorei ele, apesar de não me valorizar, mas é sim uma peça que eu compraria, né. Eu não comprei no caso, porque, sei lá, eu tenho muita coisa, né, gente. Mas se não fosse o meu caso, né, meu momento, minha vida, enfim, eu acho que é uma peça que eu ficaria bem tentada a comprar. Achei uma gracinha. Assim como o próximo. Na verdade, se fosse invertido, né, esse tom no vestido anterior, eu acho que eu compraria. Porque hoje em dia, eu tento realmente comprar mais as peças que me valorizam, cores intensas. E esse rosa tem mais ou menos a mesma modelagem, mas aquele é um regatão, esse é um camisetão, que eu também gosto bastante. E ele é um camisetão no tom pink, também tem no mesmo tom anterior, tá. Então, as cartelas opacas que gostou mais desse, por conta da manguinha, ou porque não gosta de usar com brilho, também tem nesse tom. Mas as cartelas intensas aí, inverno, primavera, fica super bem neste rosa. Fiz o look complementando com o blazer, porque eu achei que ele ficava super legal com esse blazer, e de fato, fica. É uma forma, inclusive, que eu amo usar, porque aí tira, né, a basiquês do vestido, trazendo uma terceira peça. Aí, estamos com mais um exemplo do corset, né, que está super em alta. Essa estética, gente, olha que eu nem ligo muito de ficar parecendo alongada, enfim, mas realmente só daria pra usar se fosse com salto, né. Porque aumenta muito o tronco e diminui as pernas, então fica com essa sensação mais achatada. Essa calça é daquelas calças super básicas, assim, da Zara, que a Zara sempre tem, porém, numa modelagem diferente e num tecido diferente, tá. Esse, a modelagem da parte superior, né, de cintura, é exatamente igual. É, umas que eu tenho, tenho várias, né, desse modelo, quem me acompanha sabe, eu tenho verde, eu tenho azul, enfim. Só que esse tem a boca mais larga, tá vendo? Eu tô até mostrando pra vocês que a modelagem é diferente e o tecido também é bem mais fininho. Esse é um corset de tweed, lindo, 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 impecável, mas eu achei que ele ficou bem apertado em mim e depois só que eu vi que ele era tamanho M, tá. Então, mesmo ele sendo tamanho M, ele ficou apertado na parte do peito, em que pese ter ficado muito bom na parte da cintura. Ele ficou bem confortável, né, ele vestiu super bem, mas na parte do peito pode ver que ele tá até dando uma leve aberturinha ali. E ali, mostrando essa estética sem um salto, né, realmente me deixaria bem achatada. Se você não se importa, super funciona pra você, se você se importa, é só colocar um salto nude, um escarpão nude ou uma sandália mesmo, que deixa bastante o peito do pé amostra, nude ainda melhor. Mas se ele fosse mais curtinho, ele ia ficar perfeito até para usar sem salto. Então, aqui é uma sugestão pra quem amou a peça, se apaixonou, acha que faz muito sentido, combina muito com você, enfim, é aquela paixão arrebatadora. E acha que vale a pena dar uma encurtada, levar na costureira, eu acho que é uma opção, foi o que eu fiz aí, e eu acho que ele ia ficar muito mais versátil, sabe? Gostei bastante mais assim. Esse daí é um look bem anos 2000, estilo me lembrou um pouco Britney Spears, gente, sei lá, não sei porquê, mas é bem, sei lá, bem embalada, assim, né, bem até um pouco de samba, né, que a gente vê ótimo, inclusive, para o remelexo ficar mais valorizado, né, por conta das franjas. Não tem absolutamente nada a ver comigo isso, jamais compraria, porque realmente não tem a ver comigo, tá? Não que ele não é bonito, ele é lindo, inclusive, ele nem é muito piriguete, tá? Nem é por isso, é porque realmente é uma estética que não cola comigo, não casa comigo, mas é muito bonito. O tecido grosso, então apesar de ser branco, ele não fica nada, nada, nada transparente. É, no barrado é literalmente strass, tá? Tanto que eu tive até que tirar a meia calça, porque ele estava puxando todos os fiozinhos da minha meia calça. Ele é muito bonito, esqueci de ajustar ele, mas não faz muita diferença aí na estética. Ele é muito bonito, mas eu acho que ele é ótimo para quem sai bastante, bastante à noite, ou se apaixonou perdidamente pela peça. Como não é colorido, né, apesar de eu amar branco, realmente não foi o meu caso, e particularmente achei que está bem salgadinho, o valor, né, tipo, está praticamente quase 400 reais cada peça, então o conjunto ficaria quase 800 reais, achei bem salgado. Bonito, bonito, vestiu bem, vestiu bem, mas tem que, acho que realmente valer muito a pena para você levar, você tem que se identificar muito bem. O corte, assim, está impecável, tanto da saia quanto do cropped. E o meu look favorito, eu acho, eu amei esse look, amei os shorts, amo essa composição de cores, né, essa combinação de laranja e pink, uma das minhas favoritas. Gostei até da blusinha que tem esse babadinho, né, que em tese eu não amo muito de paixão, mas é uma forma que eu gosto muito de usar, né, estou pesando com a bota aí. O shorts é um shorts de couro, o couro também ajuda também a pesar, inclusive ele está muito bonito, a modelagem, todos os detalhes, achei que está bem, bem bonito mesmo. Ele é de couro mesmo, tá, não tinha a etiqueta dele, mas vai estar aqui embaixo no box de informação para vocês, inclusive para mim, que eu ainda nem vi, não peguei o link. Estou curiosa para saber o valor, mas acho que deve ser caro, né, as peças de couro da Zara normalmente são caras. E essa blusinha é muito gostosa, o tecido é muito, muito, muito gostoso. Esse look é a cara da primavera, né, gente, não tem como, laranja desse jeito e rosa, colorido desse jeito e com laranja, é para as cartelas da primavera mesmo. As outras cartelas podem roubar, mas vai ser aquele roubadinho, sabe? Dá para complementar com um casaco aí, se for um look mais no frio, ou dá para tirar a meia calça, dá para tirar a bota, dá para colocar uma jaquetinha jeans, um tênis, né, dá para colocar só a bota também. Ah, eu adorei esse look. E você complementando com acessórios, eu acho que é um look que você consegue até usar para noite, sabe? Foi, de fato, o meu look favorito. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse provador. Como todo provador, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a sua peça favorita, qual foi o seu look favorito, que eu vou adorar saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!